Item de número 4, processo 48500-002500-2017, dígito 28. Adaptação das disposições da resolução normativa número 482 de 2012, ao comando do artigo 8º da lei número 9.074 de 1995, com a redação dada pela lei número 13.360 de 2016. Relator, diretor Reive Barros dos Santos, informo que há pedido de sustentação oral. A resolução normativa 482, de 17 de abril de 2012, criou o sistema de compensação de energia elétrica aplicável a unidades consumidoras com micro ou mini geração distribuída. Conforme definições do artigo 2º da referida resolução, a mini geração distribuída era na ocasião da publicação da norma aplicável as fontes hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração qualificada com potência menor ou igual a 1 megawatt. Em 24 de novembro de 2015, foi publicada a resolução 687, de 2015, que alterou a resolução 482, de 2012, elevando para 3 megawatt o limite de potência da mini geração distribuída de fonte hídrica e para 5 megawatt o limite para as demais fontes. Em 17 de novembro de 2016, a Lei nº 13.360 alterou o artigo 8º da Lei nº 9.074, de 1995, ampliando de 3 para 5 megawatt o limite de potência de empreendimentos hidráulicos dispensados de concessão, permissão ou autorização. Em 15 de maio de 2017, o processo foi amedistribuído. Por meio da nota técnica 068, de 2017, elaborada em 20 de junho de 2017, a SRD avaliou o tema e encaminhou o processo para a liberação da diretoria ao relatório. Convido a fazer o uso da palavra o senhor Marco Delgado, representante da Associação Brasileira de Energia Elétrica, Abrad. Bom dia, senhores diretores, bom dia a todos. Agradecendo mais uma vez a oportunidade. O objetivo da nossa exposição é fazer um rápido contexto dos princípios para o desenvolvimento sadio da mini e micro geração distribuída e depois entrar nas questões específicas desse item da pauta da diretoria. A gente gostaria de deixar registrado que todas as manifestações que as distribuidoras colocaram sobre a questão da mini e micro geração sempre foi no sentido desse desenvolvimento sustentável em todas as suas dimensões, tanto da ambiental, que é inexorável e conhecida, mas também dos aspectos econômicos e da sustentabilidade social. Então, esses três, em equilíbrio, é que garantirão o desenvolvimento sadio. Acho que a questão ambiental é bem tratada. A questão econômica, ela precisa ser endereçada, mas a questão econômica merece realmente também um destaque. A eficiência econômica seletiva, ela permite, de fato, que as coisas possam ser retidas, haja renda adicional para que as coisas possam acontecer, ganhar escala, entre outros itens. Então, isso é benéfico. Mas o importante é que, em toda regra de incentivo, na Constituição econômica, ela tenha a questão temporal, que, de certa maneira, é endereçada na atual resolução. Ela tem um item importante, que é prazos, para a sua revisita. Isso dá a sinalização ao mercado, que é uma regra, é uma política de incentivos, uma regulamentação de incentivos, é que ela deve ser revisitada, para que depois ela possa entrar em curso. E também, quando há essa questão de incentivos, os recursos devem ser claramente definidos para esses incentivos, e esse é um ponto que é uma pendência, na nossa opinião, que a gente chega mais ao final. Então, é importante destacar isso. As distribuidoras veem a inovação como um instrumento de complementaridade, e não de concorrência, existe a necessidade dessa relação produtiva, e se existe alguma diferença, por isso que a regulamentação tem que ser clara, objetiva, equilibrada e olhar para o futuro. Então, dito isso, vamos às questões específicas sobre o eventual aprimoramento da adequação da Resolução 482. Nós fizemos uma leitura com a nota técnica, novamente, uma nota técnica muito oportuna, densa, compatível, inclusive, como comentamos na época da audiência pública, que revisitou a 482 em 2015. E, dessa nota técnica, a gente gostaria de extrair alguns pontos importantes para mostrar concordâncias e alguns pontos que nós temos para sugerir aí a diretoria. Então, acho que a primeira questão que nós encontramos, importante, fizemos um extrato, que o aumento dos limites do registro, de que trata o artigo 8º da Lei 9074, implicaria na necessária alteração dos limites de enquadramento da Resolução 482, aquele artigo 8º, é um item que traz mais celeridade, simplificação administrativa na questão de autorgas, autorizações e informações. É vaso comunicante? A área técnica se posicionou contrária. Não se trata de ajuste a comando legal, mas uma possibilidade dentro do rol discricionário da agência, que é pautada, inclusive, pela análise técnica e econômica, do qual nós concordamos com a área técnica nesse quesito. Não há vaso vinculante em alteração do artigo 8º com alterar o limite de potência da mini-microgeração. O segundo item que nós chamamos a atenção no documento da área técnica é uma outra indagação. Mesmo, então, considerando esse poder discricionário, a agência deveria atender especificamente a esse pedido, em detrimento de diversas outras demandas já negadas pela ANEL, inclusive uma das distribuidoras? A área técnica fez o comentário que não seria razoável, em razão da necessidade de estabilidade regulatória e da já estabelecida data para a previsão. Nesse ponto, a gente também tem a concordância pelo tratamento isonômico que acabou se constituindo por isso. O terceiro item, que é a próxima lâmina, é que a gente quer fazer um destaque, porque aí nós temos uma orientação um pouco diferente no nosso ponto. A terceira questão que a gente quis destacar, que, todavia, não é a fase vinculante de mudar a lei, mudar o limite técnico. Mas, dentro do poder discricionário da agência, poderia ser feito. E que também eles têm um posicionamento contrário. Mas, todavia, se a diretoria colegiada da agência decida por priorizar especificamente a questão da alteração de potência, aí eles fazem uma recomendação. Torna-se imprecedível a supressão da possibilidade de enquadramento da resolução, na resolução 482, de empreendimentos de geração previamente existentes, independente da potência ou da fonte de geração. Então, é o caso de esses consumidores que já existem e que poderiam, como a própria área técnica, sem trazer o benefício da expansão da mini-mini geração, se apropriar de um incentivo tarifário sem ter a contrapartida. E a gente concorda nisso, só que a gente vai ter só um destaque nesse ponto. Concordamos com a área técnica, mas é urgente a retificação da resolução 482. Não se trata só de fazer um aperfeiçoamento, na nossa opinião. Existe ali uma lacuna. Aquele gráfico, vocês podem observar, ele trata não só o rol da possível elegibilidade de fontes existentes de 3 a 5, como também as que já estariam disponíveis, até 3 megawatts. Somando o rol dessas duas potências, nós temos 1 giga, 1 gigawatt elegíveis de fontes disponíveis que poderiam migrar para esse sistema de compensação de energia elétrica, como bem dito pela área técnica, sem apresentar os benefícios. E num volume, num grau de exaustão impressionante. Então, na nossa opinião, aqui é necessária a retificação. A supressão não se trata de aprimoramento, que aprimoramento traz consigo a mensagem de melhoria, de trazer coisas boas, de potencializar. Aqui não, tem que ser ceifado esse espaço. Isso é uma distorção que deve ser, então, corrigida na nossa opinião. Por isso, concluindo a nossa fala, o que nós pedimos, então? É que a ANEL retifique, nessa decisão, a Resolução 482 de 2012, houve um type ali, para afastar a possibilidade de enquadramento de qualquer geração previamente, independente da potência. Então, não está se discutindo só o 3 ou o 5, mas para todos, inclusive, isso foi motivação de carta enviada há alguns meses a essa agência, juntamente com algumas distribuidoras, que estavam verificando esse movimento, que é um movimento objetivamente oportunista, não está trazendo aquele benefício, que era esperado com uma política de incentivo. E um ponto que nós pedimos adicionalmente, conforme foi a evolução dos estudos, é que a agência avalie a necessidade de adequar essa Resolução 4.2, enquanto não autorizada a tarifa binômia, para atender o disposto do artigo 35 da Lei nº 974. É aquela que trata que, quando ocorre a estipulação de novos benefícios tarifários pelo poder concedente, fica condicionada a previsão, em lenda, a origem dos recursos, que é o ponto que a gente destacamos no início, não estava bem endereçado na nossa opinião, ou da simultânea revisão da estrutura tarifária do concessionário e permissionário, de forma a preservar o equilíbrio econômico financeiro, que, nesse momento, não é o caso. Então, seriam esses dois pedidos. retificar a resolução para afastar a possibilidade de enquadramento de qualquer geração previamente existente, independente da discussão de potência, e também avaliar se ela seria meritória, uma revisita em função da não existência da tarifa binômia, na aderência ao artigo 35 da Lei nº 974. Eu agradeço a atenção. Obrigado, procuradoria. Trata-se de proposta para levar de 3 megawatts para 5 megawatts o limite de potência de mini geração distribuída a partir de fonte hidráulica, tendo em vista a edição da Lei nº 13.360, de 2016, que alterou o artigo 8º da Lei nº 9.074, dispensando de outorga o aproveitamento de potenciais hidráulicos de potência igual ou inferior a 5 megawatts. Então, preliminarmente, a procuradoria entende que a alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.360 não modifica automaticamente a resolução normativa 482, que criou o sistema de compensação de energia elétrica aplicável a unidades consumidoras com micro e mini geração distribuída. Tampouco vincula a NEO na necessidade de alterar o limite de potência daquelas unidades geradoras. Então, de fato, a Lei nº 13.360 trata de objeto distinto do que foi regulado pela Resolução Normativa 482. No entanto, não há óbvio jurídico para que a NEO, com fundamento em sua discricionalidade técnica, eleve o limite de potência para micro e mini geração distribuída, tendo como parâmetro a alteração da Lei nº 13.360. Porém, por se tratar de uma alteração em resolução normativa que atinge direito de agente do setor e dos próprios consumidores, a Procuradoria recomenda que a eventual modificação seja submetida previamente à audiência pública. A Resolução 482, em sua primeira versão, estabeleceu as definições de micro e mini geração distribuída, limitando a micro geração a centrais com potência de até 100 kW e a mini geração a sistemas de potência igual ou superior a 1 MW. Posteriormente, na revisão ocorrida em 2015, por meio da Resolução 187, com vigência a partir de março de 2016, os limites de potência foram alterados da seguinte forma. Micro passou para Fc menor ou igual a 75 e a mini geração potência instalada superior a 75 e menor ou igual a 3 MW para fontes hídricas ou potência instalada superior a 75 e menor ou igual a 5 MW para a cogeração qualificada ou para as demais fontes renováveis de energia elétrica. Por outro lado, o artigo 8º da Lei nº 9.7495 define os empreendimentos de geração que estão dispensados de concessão, permissão ou autorização, devendo ser apenas submetido a registro da ANEL. O limite de potência depende da fonte de energia e foi alterado em 2015 através da Lei nº 13.097, de 2015 e a Lei nº 13.360, de 2016. Observo que os valores adotados pela ANEL como limites máximos para a mini geração distribuída e não se vinculam com os limites legais de potência para a otorga na forma de concessão, permissão ou autorização. Ao estabelecer o limite de 1 MW em 2012 para a mini geração a partir de fontes não hídricas, a ANEL já havia seguido o limite da potência adotada para dispensa de otorga pela Lei, isso porque os limites de potência de micro e mini geração distribuída foram definidos com base em aspectos técnicos e econômicos com o intuito de reduzir barreiras para a instalação de geração distribuída de pequeno porte e limitando a aplicação das regras do sistema de compensação a sistema de pequena escala conectada à distribuidora por meio de unidades consumidoras. No período de dezembro de 2012 a março de 2016, a potência máxima da mini geração era de 3 MW, independente da fonte de geração. Nessa época, os limites legais do empreendimento sujeito a registro eram de 5 MW para a geração térmica e a partir de janeiro de 2015 de 3 MW para a geração hidráulica. Posteriormente, na revisão da 482, ocorrida em 2015, que entrou em vigor em março de 2016, a ANEL optou por estender o limite de mini geração distribuída para 3 MW para fontes hídricas e para 5 MW para as demais fontes. Naquele momento, esta agência optou por limitar a geração participante do sistema de compensação a valores equivalentes àqueles adotados pela lei para fim de registro, mantendo a observância dos critérios técnicos e econômicos. Assim, enquanto a 482 regulamenta a mini geração e enquadramento do sistema de compensação de energia elétrica, a Lei nº 9.074,95, trata da dispensa de autórga. Ou seja, a resolução 482 não regulamenta o artigo 8º dessa lei. O fato da agência ter escolhido por discrecionalidade adotar limites mais elevados de potência para a mini geração em 2016 e, para tanto, ter se utilizado dos mesmos valores adotados pela lei para fim de registro, não vincula sua decisão a eventuais modificações legais. Caso fosse considerado que o limite que é o artigo 8º da lei é o valor obrigatório para enquadramento no sistema de compensação, a resolução 482 teria considerado em desacordo a lei desde a sua publicação em 2012, o que de fato não é verdade. Assim, o eventual aumento do limite de potência aplicava a mini geração distribuída hidráulica, que se trata da adequação ao texto legal, uma vez que a lei trata apenas dos limites de empreendimento de geração dispensada de autórga, mas do exercido da discrecionalidade da agência de avaliar a conveniência e a oportunidade de se realizar qualquer alteração nesse limite de potência. Nesse sentido, a SRD elaborou uma detalhada avaliação dos impactos regulatórios de três seguintes alternativas para tratar de uma questão. A primeira alternativa seria a manutenção dos limites atuais de enquadramento como mini geração distribuída. A segunda, elevação do limite de mini geração distribuída hidráulica de 3 para 5 megawatts, permitindo que quaisquer centrais de geração existentes ou novas possam participar do sistema de compensação. E a terceira alternativa seria a elevação do limite de mini geração distribuída hidráulica de 3 megawatts para 5 megawatts, vedando a participação no sistema de compensação de empreendimentos existente, independentemente de sua potência ou fonte. Com o objetivo de conhecer os efeitos dos diferentes cenários e permitir o apontamento da alternativa que impacta mais positivamente a sociedade, a SRD segmento AIR está dividida em duas etapas. Primeiramente, realizou uma análise qualitativa dos principais impactos de cada uma das três alternativas, para, em seguida, comparar quantitativamente os impactos da alternativa 2 e 3. E, nesse sentido, encaminhou a alternativa 3 para ser submetida à audiência pública, concessão presencial com o objetivo de ouvir e receber as contribuições necessárias ao aprimoramento da norma. Diante do exposto, e considerando que consta no processo 48.500, 2.500, barra 2017, dígito 28, voto pela abertura da audiência pública no período de 6 de julho a 21 de agosto de 2017, e sessão presencial a ser realizada no dia 10 de agosto de 2017, no período das 14 às 18 horas, no auditório da ANEL, situado na STHN 603, módulo H, Brasília, com o objetivo de obter contribuições à proposta de atualização da resolução normativa 482, de 17 de abril de 2012, é o voto. Em discussão? Eu tenho uma dúvida aqui, bem simples, que eu queria trazer para a diretoria. Eu entendo a pertinência da audiência pública, acho que ela deve proceder. A minha dúvida é em relação a se seria conveniente ou não suspender, até a conclusão deste processo de audiência pública, a adesão de sistemas de micro e mini geração distribuídas existentes ao sistema de compensação de energia elétrica. Qual é o meu receio? É de estimular uma corrida. Então, de repente, enquanto debate, a gente vê uma aceleração forçada pelo fato de simplesmente a gente estar debatendo um assunto, e isso gera uma corrida, às vezes aumentando o impacto da medida desnecessariamente. É claro que se a gente entender também por suspender, sendo bem franco, a gente está, de certa maneira, também gerando mais um ruídozinho na estabilidade regulatória. Então, teria que ponderar com os senhores qual seria o menor mal. Eu gostaria de suspender pelo fato de que me parece que está bem claro no entendimento da SRD, no espírito da norma, em todo o processo da 482, e até mesmo na sustentação oral da BRAD, que esse objetivo, esse mecanismo, ele objetivava, de certa maneira, gerar um incentivo ao desenvolvimento de uma fonte que geraria algum benefício social em troca. Bem, a geração já existente, ela não precisa de benefício, ela já é existente, ela já gerou o benefício. Não haveria necessidade dela aderir. Eu acho que, na verdade, isso foi uma falha do processo anterior, da gente não ter visto isso. Então, eu acho que a gente tem que debater o assunto. Gosto da alternativa de proposta de solução do diretor-relator, mas eu tenho a dúvida se não seria conveniente suspender para evitar uma corrida das gerações existentes. Eu também gostaria de fazer uma colocação. Eu acho que o Tiago, nesse ponto, tem razão. O grande problema hoje é realmente a geração existente, que é o que está fazendo com que as comercializadoras estão rescindindo o contrato e partindo para essa adesão. E não é o intuito, nunca foi o intuito da geração distribuída de a gente pegar a geração existente e transformar em GD. Até porque, então, não teria nenhuma função que nós estamos fazendo. Eu acho que a ideia sempre foi fomentar novas fontes e não aproveitar aquilo que nós já temos. Então, todo o princípio da GD a gente perderia. Eu acho que, Tiago, o ruído é menor do que se a gente manter do jeito que está. Eu acho que a gente suspender não teria problema nenhum, que o período não é tão curto, não é tão comprido, aliás, desculpe, é dois meses ou três meses que seja, até que a análise seja conclusa. E isso não vai impactar em muita coisa, até porque a quantidade de empreendimentos existentes não é tão grande assim a ponto de todo mundo migrar. Eu acho que, para migrar, tem que conversar de um a um e convencer os dois lados, tanto o gerador como quem vai se beneficiar de aceitar isso. Então, eu não vejo grandes problemas em a gente suspender. Quanto à Alternativa 3, eu acho que a Alternativa 3 é a mais adequada até para a isonomia, a partir do momento que, mesmo assim, as outras fontes estão calcadas em um regulamento que é até cinco, eu não vejo o porquê da geração hídrica também não o fazer, até porque a lei também o permite. Eu tenho duas observações a fazer. O primeiro, quanto ao período da audiência pública. Eu acho que, para a matéria que está sendo submetida a debate, é uma questão muito pontual, a nossa norma prevê 30 dias, eu acho que 30 dias atende bem ao período de discussão. Então, eu sugeria que não se adotasse 45, mas 30 dias e que a audiência terminasse no dia 4 de agosto. Eu acho que poder mais extensivo fazer por 45 dias nesse caso. E o segundo, sobre o ponto que foi colocado, eu não compactuo com o que foi pontuado pelos diretores que me antecederam. Eu entendo que a norma, ela passou por uma audiência pública, foi muito debatida com a sociedade. A gente pode fazer aperfeiçoamento, como a hora se propõe, que vai ser submetida à audiência pública, mas, em função desse debate, da sua vigência, desde 2015, eu não identifico esse risco de forte migração nesse um mês da audiência pública. Assim, eu acho que entendo que o regulador tem que ser previsível. Então, a gente não pode tomar uma ação de rompante. Ora, se a gente fez uma audiência pública, debateu com toda a sociedade, teve um amplo debate no colegiado, a norma foi aprovada acenando a possibilidade de migração de qualquer usina, e existe agora, como colocado pelo membro da Abrade, a necessidade de um aprimoramento da usina existente, a superintendência também pontuou em reunião técnicas, que a gente deva seguir o processo regulatório normal e não interromper, porque isso vai afetar direito até a outra parte. A outra parte não sabia que haveria essa interrupção e sequer está aqui para defender seu ponto a fazer sustentação oral. Então, eu entendo que a medida deve ser avaliada no âmbito da audiência pública e, quando a decisão tomar, pode vir a ser tomada na linha de ser interrompida, mas não nesse momento. De novo, passamos por uma audiência pública extensa, com grande debate, e, naquele momento, essa questão foi apreciada e essa foi a decisão tomada. Não, André, não foi apreciada a geração existente naquele momento, não. Eu lembro bem dessa discussão. Eu acho que foi mais uma falha que nós cometemos, ou não pensamos que poderia acontecer isso, eu acho que mais é não pensamos que poderia acontecer, mas eu acredito que nós vamos ter uma migração, e está tendo uma migração, André. Não é que vai acontecer, está tendo. É uma preocupação de a gente fomentar aquilo que já teve benefício, já teve FCO, já teve benefício para construir, que não é o que nós queremos que aconteça. Essas que vão, porventura, ser instaladas, essas vão ter que buscar os novos meios. E uma geração, principalmente se falando em hídrica, ela não se viabiliza em dois meses, ela vai demorar anos para se viabilizar. E aí você permitir aquela que já teve o financiamento, já teve todos os benefícios agregados, inclusive reide, você vai permitir que ele migre, simplesmente por migrar por um contrato que talvez ele teria em torno de 200, 300 reais, ele faz um acordo lá e diminuiu a conta de um valor de 500 reais. Eu acho que não é justo isso com os demais. A gente pode pontuar esse risco de migração com números, ou seja, com dados de fato. Os números, que é a nota técnica que subsidiou o aprimoramento realizado em 2015, havia uma previsão de cenários de migração. Entretanto, nós já estamos em julho de 2017, e o que a gente observa é um número de migração muito aquém da expectativa daquela nota técnica. Hoje, nós temos 11.500 consumidores, o que totaliza 132 megawatts. Então, a gente observa que, mesmo com essa possibilidade de usina existente, desde 2015, não houve essa grande migração como se esperava. Até o estudo da nota técnica, quando cotejado com a realidade, aqui eu não estou falando em pote, em suposição, estou falando com dados de fato. Os números de migração, tanto de quantidade de consumidores, como de potência instalada, estão muito aquém daquele gráfico que a área técnica nos apresentou quando da deliberação do aprimoramento da 482. Então, de novo, acho que essa é uma questão que não estamos tomando uma posição de mérito agora. Isso vai ser debatido na audiência pública, teremos oportunidade de se debruçar, de analisar. Entretanto, interromper agora, na abertura da audiência pública, algo que foi oriundo de uma grande análise do passado, que não se cogitou isso quanto da aprovação do aprimoramento, e que os números, ou seja, de novo, não estou falando em pote, estou falando em número, apresentando o fato. E os fatos não levam a esse cenário de forte migração, então, não identifico essa necessidade. Eu queria destacar o trabalho feito pela SRD da análise de impacto regulatório. Você nota que foi uma avaliação exaustiva, na avaliação não só do impacto que teria com os empreendimentos existentes, e aí nós observamos ali uma ordem de grandeza também apresentada pela BRAD, que bate com o número da SRD em torno de mil megawatts. Mas o mais importante é o impacto dos novos empreendimentos. Então, pela avaliação da SRD junto com a SCG, isso representaria em torno de 70 empreendimentos. Nós estamos falando aí de 350 megawatts, portanto, impacto baixíssimo para os novos empreendimentos. Daí, a proposta de encaminhamento da alternativa 3, primeiro, você faz uma nivela à fonte hidráulica com as demais fontes, tudo passaria para 5 megawatts, mesmo entendendo que não é um comando legal direto, mas é simplesmente uma possibilidade que nós estamos antevendo. Segundo, na avaliação que foi feita, o impacto é pequeno, é baixíssimo o impacto, que é pequeno, portanto, não teria, digamos assim, nenhum prejuízo na nossa avaliação, e evidentemente nós estamos abrindo aqui a audiência pública. Eu concordo com as preocupações que foram colocadas aqui, primeiro, a do Dr. Tiago, se existe realmente uma possibilidade de uma corrida, tendo em vista esse interregno entre a audiência pública e a decisão final, também concordo com a ponderação do diretor André. Quer dizer, será que isso realmente existe? É realmente um fato concreto? Nós estamos falando aí, e também o representante da Abrado coloca a necessidade que a gente vê, isso aí nós já identificamos, a cidade deixa muito claro essa questão dos existentes. A opção de reduzir o prazo também eu acho razoável, que a gente colocou 45 dias, tendo em vista o nível do debate que poderia ser colocado, mas sim, contribuições entre 30 e 45 dias não vai ter nenhuma diferença, portanto, analisando a preocupação de Tiago, mas com redução de prazo faz com que a gente consiga até dar uma celeridade a isso aí. Portanto, a minha avaliação é de que, em se tratando de uma abertura à audiência pública, todas essas questões que foram colocadas aqui terão a oportunidade e o momento adequado para serem analisados e discutidos. Então, se por acaso a gente puder fazer uma avaliação a posteriori, a única alteração que eu faria era alterar o dispositivo com o intuito de reduzir o prazo para 30 dias, se os diretores concordarem. Último argumento, para ver se a gente chega num consenso. De fato, os números da nota técnica indicam a realização abaixo do esperado, foi feita a revisão, isso tem sido abaixo do esperado, principalmente em fotovoltaica. Fotovoltaica, a gente esperava um crescimento maior, apesar de já ter mais de 11.400 ligações, tem vindo abaixo do esperado, na potência instalada de 91 mil, principalmente por causa do câmbio, atrapalhou um pouco, a gente teve que fazer uma revisão. Agora, existem alguns problemas que começaram a ocorrer, que chamaram a atenção, o meu medo é que eles se acelerem, eles ainda não estão visíveis. Mas, de 52 unidades com eólica, 10 megawatts instalados, estou falando de cabeça, estou com a nota técnica aberta, mas, se não me engano, duas unidades respondem por mais de 80% disso. É 98%, e são unidades existentes. Então, bastam mais duas para a gente dobrar o peso da eólica. Eu não estou falando de CGH, estou falando de eólica. UTE, a gente tem 53 UTEs, 20 mil megas, também é a mesma coisa. Se você olhar, lá tem, acho que, cinco ou seis existentes, e respondem por mais de 80%. E CGH, os números que foram mostrados pela nota técnica, mostram que o número de existentes é muito grande. O meu receio é que isso gere uma corrida, esse pessoal vai inundar com o processo às distribuidoras, e aí, depois, a gente gera uma incerteza em relação a qual é a data em que a gente vai aceitar. A data do protocolo, a data que a distribuidora acabou o processo, porque, se a gente terminar a audiência pública em 60 dias, e o cara entrar com o protocolo amanhã, a distribuidora julgar em 61, vai valer qual data? Então, isso vai gerar uma dor de cabeça. É só isso que eu estou ponderando. Agora, eu concordo que, eventualmente, se a gente fizer um processo mais célebre, talvez isso seja minimizado. Agora, não é um problema, eu discordo, André, ele não é um problema só hipotético, ele já aparece, claro, que em escala muito pequena, mas ele tem um potencial de ser muito explosivo. E a nossa ideia nunca foi essa, eu concordo com o Jurosa. Sempre foi foco em novos empreendimentos. Se você for ver a 482 lá, todo o procedimento de acesso ao sistema de compensação passava quase que por um parecer de acesso. Você tinha que identificar, fazer a compensação financeira. não era para o cara que já está ligado, já tem tudo isso, aderir. A gente está, de certa maneira, subsidiando quem não precisa de subsídio. Então, eu acho que é uma reforma que tem que ser feita. Se tem que ser feita, por que não antecipar? É claro que o processo de audiência pública pode nos convencer do contrário, mas acho prudente suspender, sim. Tiago, eu compreendo a sua argumentação e quanto ao mérito, eu não tenho uma posição firmada, se devemos ou não. O que eu só pondero é que esse universo de agentes vai ter o direito econômico afetado. Ou seja, ele vai deixar de exercer uma opção que hoje é uma prerrogativa que tem pela resolução. Então, a audiência pública é justamente para isso, para que ele comprove se tem razão ou não e, a outra parte, apresente seus argumentos para a gente avaliar. Agora, o que se está fazendo nesse momento, caso avance essa proposta, é tolher um direito que a gente hoje tem consagrado por uma resolução sem ter oportunizado a ele a possibilidade de debate. E, de novo, é um direito que ele tem desde 2015. Eu compreendo essa sua preocupação com o risco da migração, mas isso não aconteceu. E eu acho que em um mês, o doutor Jurosa bem ponderou, uma usina hidráulica não se faz em um mês, é um processo muito grande, não vai conseguir fazer essa migração antecipada. Então, de novo, é um universo de agentes que vai ter um direito afetado e que isso pode ser debatido na audiência pública. Diante até do debate aqui no colegiado entre os diretores, está muito bem evidenciado para a sociedade a preocupação que se tem. Então, as duas partes envolvidas que apresentem seus argumentos na audiência pública para que, na deliberação final, se possa tomar uma decisão baseada em evidências. Bem, deixa, Escalante, eu não sei se você quer fazer alguma consideração, porque eu acho, assim, que no mérito, do ponto de vista do que se buscava com a aprovação da resolução, eu tenho a mesma compreensão que foi aqui colocada pelo Jurosa e pelo Tiago, que eu acho que está mais na categoria de ter sido, enfim, escapado essa preocupação do que propriamente com a decisão consciente. Também, certamente, de minha parte, aconteceu isso. Eu acho que da própria área que instruiu o processo. Mas, de fato, tem esse dilema que aqui foi discutido, se seria, enfim, oportuno na abertura da audiência pública já alterar a norma que está sendo aberta uma audiência exatamente para discutir a alteração. E um dos pontos sugeridos na abertura da audiência é exatamente esse. quer dizer, até que ponto essa decisão antecipada é conveniente sob o ponto de vista, enfim, analisando os prós e os contras, se isso... Não sei, Escalante, se tem alguma observação. O que eu falei, doutor, na minha fala, que como se trata de uma alteração da resolução normativa que atinge o interesse de agentes e dos próprios consumidores, qualquer alteração pressupõe uma audiência pública. Você já faz uma vedação onde a norma não tem essa vedação dessa possibilidade dos empreendimentos já existentes. Eu acho que afeta o direito e você viola o princípio da própria realização da audiência pública. Por mais que já tenha uma questão já ponderada no sentido que há uma lacuna, realmente, ou uma falha da resolução. Só que o consumidor que quer migrar não tem culpa dessa falha. Ele está trabalhando com aquilo que está posto. Então, a opinião da procuradoria é que qualquer alteração seja submetida a prévia audiência pública para só depois ser implementada. Eu também entendo a pensar nessa linha. Eu acho que, como regulador, a gente tem que realmente ponderar isso. A não ser que fosse uma questão, uma falha, vamos dizer assim, gritante, vamos dizer assim, um erro que tivesse que ser corrigido. Mas eu acho que aqui é uma escolha. Ainda está no campo da escolha. Tanto é que nós estamos propondo na abertura da audiência pública esse aperfeiçoamento. É claro que esse risco que o Tiago pontuou, ele realmente existe, mas eu acho que esse dilema do ponto de corte, ele existiria agora também. Se nós encaminhássemos ou se encaminhássemos na linha de, já na abertura, afasta essa possibilidade, ainda sempre vai ter esse universo que pode ter pedido antes e vai ter o desfecho depois dessa decisão. Eu acho que isso, talvez mais um alerta para, no fechamento da audiência, isso ficar muito bem endereçado. Mas eu também tendo a achar que a melhor escolha talvez fosse deixar para fechar isso na conclusão da audiência pública, ainda que seja um ponto relevante e que certamente a norma não visava isso. E eu, até no mérito, eu particularmente já tenho uma visão de que não deveria alcançar isso. Claro que nós vamos ter a oportunidade de ouvir as contribuições e vamos discutir isso e fechar a posição lá na conclusão da audiência. Mas eu estou entendendo, então, que o doutor Reive mantém a proposta que ele leu em termos de dispositivo apenas alterando o prazo da audiência pública para o invés de até 21 de agosto até... 4 de agosto. Romeu, eu só apontando, eu complementando o que o procurador colocou, na verdade, o direito está sendo afetado apenas do gerador, porque eu estou contestando apenas o gerador que ele teve benefícios outros para gerar do jeito que ele está gerando hoje. Ele se materializou com outro tipo de benefício. Nós estamos, nesse período, dando a possibilidade de ele migrar e tendo um outro benefício que não era aquele que quando ele implementou. Para os novos, ok, não tem problema nenhum. Mas afetando, na verdade, não é nenhum direito, é uma expectativa de direito do gerador. É gerador, não é o consumidor. Mas eu entendi que o doutor Escalante falou, é que com a edição da 482 e sua alteração, conferiu a ele, gerador, a possibilidade da migração. ok. Agora, esse direito é claro, a norma pode ser revista a qualquer momento. A questão é, ela pode ser revista sem passar pela audiência pública ou não? Eu entendi que é só isso. Eu concordo, tem que ser para a audiência pública, isso eu não tenho dúvida. Agora, diminuindo, vamos correr, não correr o risco, vamos ver o impacto só. O risco, nós já estamos correndo faz desde março de 2016, que é quando se alterou a resolução. Sim. Do ponto de vista técnico, eu acho que é só a medida cautelatória. Ninguém estava revogando o direito, era só, a gente já fez isso, gera alguns efeitos temporários para evitar o mal maior. Mas eu acho aqui que a gente, não é um cavalo de batalha, eu acho que se a gente fizer esse processo salary, a gente minimiza, minimiza esses efeitos. Mas, de toda maneira, era assim, na verdade, eu trouxe uma ponderação, não trouxe um voto ainda. Não, não, eu acho que foi muito oportuno a sua ponderação, até porque, tanto na instrução da própria área, como disse o doutor Reiv, está de parabéns à área, por ter feito um trabalho exaustivo, um análise de impacto regulatório, como convém esse tipo de norma, e que, também na própria sustentação oral. E o objeto da nossa observação, da própria Abrade, como comentou, já fez essa alerta para a ANEL, e a ANEL já tinha, inclusive, se posicionado, que, de fato, a norma não tinha esse propósito, isso foi alguma coisa. Então, isso, eu acho que foi muito oportuno, a sua provocação, digamos assim, desse tema. Ok? Então, em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo, então, que a diretoria decidiu pela abertura da audiência pública no período de 6 de julho a 4 de agosto de 2017. Sessão presencial a ser realizada no dia 10. Bem, aí precisa mudar a sessão, não é? Rivi, não sei se tem uma data aí. Eu estou com a audiência pública aberta na sequência, a proposição, e os 30 dias ele se encerra dia 4 de agosto. Pois é. Então, é uma proposta. Ah, presencial. A presença estava no dia 10. Qual o dia que você propõe, Rivi? Anterior ao dia 4? Dia 20, né? Dia 20. Dia 20? É, dia 20. 20 de julho. 20 de julho. Então, vou repetir aqui. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela abertura da audiência pública no período de 6 de julho a 4 de agosto de 2017. Sessão presencial a ser realizada no dia 20 de julho de 2017, no período das 14 até as 18 horas, no auditório da Agência Nacional de Energia Elétrica, aqui na sede da ANEL, com o objetivo de obter contribuições à proposta de atualização da resolução normativa 482 de 2012. Próximo item. E aí, Obrigado.